E aí pessoal, vou ensinar vocês aqui como fazer a configuração da internet do 3G para o seu dispositivo Android, através da aplicação APN Brasil. Muitas pessoas quando trocam o chip do aparelho ou adquirem um aparelho novo não conseguem às vezes acessar a internet, conectar a internet no seu dispositivo, então vou mostrar através dessa aplicação como é simples de fazer essa configuração. Vamos buscar aqui no Play a aplicação APN Brasil. A APN Brasil tem a versão gratuita e a versão paga. Nós vamos aqui usar a primeira opção que é a gratuita. Vamos instalar aqui a aplicação. Está instalando. Ok. Após instalado então a gente abre a aplicação. É uma aplicação extremamente simples. Notem que quando você abre a aplicação pela primeira vez ela já traz a operadora. E aqui embaixo nós temos duas opções. configurações, configurar APNs e desativar internet. No caso, como eu já tinha instalado anteriormente essa aplicação, ela não traz aqui para mim o configurar APNs disponível porque eu já tinha feito essa configuração. No de vocês aí vai acender esse botão, configurar APNs. vocês toquem primeiramente esse botão para fazer a configuração da sua internet, da sua operadora. E depois aqui você pode ativar ou desativar a internet. No meu caso a internet está ativada. Notem que aqui aparece o ícone da rede de dados em 3G. E após feita essa configuração, 99% dos aparelhos que eu orientei o pessoal a instalar a aplicação funcionaram e voltaram a usar a sua internet normalmente. É isso, foi só mais uma dica. Tem também uma opção para widgets, que é uma chavinha liga-desliga que você pode pôr na sua tela, que eu me lembrei agora. Bastante interessante. Vamos aqui, segurar a área de trabalho. Depois em widgets. E vamos selecionar aqui o APN Brasil. Deixa eu ver se tem uma outra ferramenta aqui também do APN Brasil. Não, só aqui em cima. Então a gente vai lá em APN Brasil. E ele coloca aqui para nós uma chavinha de liga-desliga. Aqui a internet está ligada. Deixa eu movimentar aqui para cima. Vou movimentar aqui para o canto para mostrar para vocês ao mesmo tempo a chave e o sinal lá em cima da internet. Então, estando o ícone verde, eu estou com a minha internet ativa aqui no alto da barra. E tocando o botão, ele vai ficar vermelho e ao mesmo tempo vai desligar a nossa internet. Então, para aqueles que quiserem ligar ou desligar a internet de acordo com o uso, conforme quiserem usar, é assim simples que a gente liga e desliga a internet. Então, voltando aqui, estando verde, já volta o nosso sinal de dados. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica e, tendo dúvidas, entrem em contato. Tchau. 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 Tchau.